E aí, tudo bem? Deita aqui no meu colo pra desabafar Sei que não está bem, eu percebi A tristeza no seu olhar Mas o orgulho não deixa E assim, prefere guardar Então resolvi me declarar Fica do meu lado, quem sabe pra sempre Que eu te quero de verdade Então vê se me entende Que cê se rende quando eu chego perto E não nega fogo É só a gente ficar só Caiu no seu jogo, não tem como Você me tira o sono quase todo dia Não é questão de ego, é papo de sintonia Eu já sabia que um dia cê ia ser minha Eu já sabia que um dia cê ia ser minha Ei, tudo bem? Deita aqui no meu colo pra desabafar Sei que não está bem Eu percebi a tristeza no seu olhar Mas o orgulho não deixa E assim, prefere guardar Então resolvi me declarar Então tá, ok, vamos conversar Já que cê tocou no assunto Agora eu vou te falar É, não tá tão fácil assim Como eu pensei que seria Porque eu lembro de você Toda hora, todo dia Eu luto contra o meu próprio sentimento Eu me sinto estranho Sinto que parei no tempo, sei lá É, sei lá É difícil de falar Eu tenho tudo o que eu quero Mesmo assim tem algo fora do lugar E tudo bem Deita aqui No meu colo pra desabafar Sei que não está bem Eu percebi A tristeza no seu olhar Mas o orgulho não deixa E assim, prefere guardar Então resolvi me declarar Ei, tudo bem Deita aqui No meu colo pra desabafar Sei que não está bem Eu percebi A tristeza no seu olhar Mas o orgulho não deixa E assim, prefere guardar Então resolvi me declarar E assim, prefere guardar Hold it on